Boa tarde, alunos do quarto ano. Espero que vocês estejam bem. Na aula passada, pedi a vocês que anotassem os textos no caderno de projeto. Hoje também. Escrevam no caderno e depois tirem fotos. Envie para mim através da agenda Edu. Fizemos uma revisão geral do nosso projeto. Hoje falaremos mais um pouco de cor. Como vemos as cores? Nós enxergamos graças à presença da luz. E as cores só existem devido à presença da luz. A luz natural, ou luz solar, é também denominada de luz branca. E o ser humano só é capaz de enxergar e identificar uma parte, que a gente chama de espectro solar, porque ela é composta de muitas outras cores. O que descobriu isso? Foi Isaac Newton, em 1664, que ele fez incidir a luz do sol sobre alguns prismas e lentes. E aí ele separou as cores para estudá-las. Dá uma olhadinha ali, para você ver como foi a experiência dele. Vamos lá. A cor é uma sensação que é produzida pelo olho. É a impressão produzida na retina do olho pela luz, ou refletida ou difundida pelos objetos. Olhe bem a figura. Escutem. Ah, professor, por que eu vejo vermelho no carro do meu vizinho? Se incide sobre ele a luz que é branca. É fácil de explicar. Dê uma olhada. O objeto ficou verde porque todas as cores da luz solar foram absorvidas, menos o verde. Vê lá no vermelho, o objeto vermelho. Por que a gente vê vermelho? Porque todas as outras cores do espectro solar foram absorvidas pelo objeto. Só a luz vermelha que foi refletida. Então, simples. A cor que vemos é a cor que o objeto, no caso do menino lá, no carro do vizinho, reflete. Ele recebe o objeto, todas as cores e absorve. Exceto quem? Exceto o vermelho, que é a cor que reflete para nós. Certo? Ficou claro? Lembra na primeira aula, quando falamos que tem cor luz e cor pigmento? Vamos falar mais um pouquinho sobre a cor luz e as cores primárias da cor luz. O espectro solar tem três cores visíveis que nós chamamos de cores primárias. vermelho alaranjado, o azul violeta e o verde. Eu quero que você dê uma olhada na figura, tá? As cores primárias, elas são puras. Elas não se decompõem. Mas se você vai juntando essas cores primárias, vão aparecendo outras cores. Tá vendo? Repare no meio da figura. A cor que tem é branca. As cores primárias no sugiro do branco, quando elas estão juntas, elas também formam o branco. Ah, e o preto? O preto é a ausência de luz. A gente costuma dizer que o preto é aquilo que conhecemos como escuro. De acordo com como é percebida pelo olho humano, as cores têm três características. Matiz, tom, intensidade. O que é matiz? Matiz é a propriedade que define e distingue a cor. É o nome da cor. Por exemplo, vermelho, verde, rosa, roxo. Isso são chamados de matizes. O tom. O tom corresponde à quantidade de luz presente na cor, classificada em tonalidades claras e escuras. Assim, quando se acrescenta preto a um matiz, a uma cor, ela fica com tonalidade mais escura. E do contrário, se acrescentamos branco a uma cor, ela fica com uma tonalidade mais clara. Por exemplo, quando misturamos o vermelho e o branco, atingimos uma tonalidade mais clara ou a matiz rosa, a cor rosa. Intensidade. Determina a presença de brilho na cor e podem ser classificadas fracas, baixas, fortes, altas. Por exemplo, a cor amarela possui uma intensidade alta, vívida. Os tons pastéis possuem intensidade baixa, apagada. Ficou bom? Você está vendo algumas referências bibliográficas, tá bom? Para você fazer pesquisa. Agora eu quero que você preste bem atenção. Vocês vão fazer uma pesquisa e colocar na agenda Edu, a fotografia. Não está nada escrito. Qual vai ser a pesquisa? É sobre a influência e significado das cores. Mas não são todos vocês que vão fazer a mesma pesquisa, certo? Eu vou falar a cor e o nome de quem vai fazer a pesquisa sobre aquela cor. Preste bem atenção. Só vou falar. Não há nada escrito. Certo? Vamos começar. A cor amarela. O Rafael de Souza, o Matheus Pereira e o Rafael Couto, que vão procurar sobre a cor amarela. A cor laranja. A Ana Luíza, o Fernando e o Miguel Antônio. A cor vermelha. A Catarina, o Luca e o Pedro Vinícius. O roxo. O Felipe, o Guilherme e o Pedro. A azul. O André, o Daniel e o Giuliano. A cor verde. O Leonardo, o Miguel Henrico e o Vítor. A cor rosa. A Heloísa, a Luana e a Lívia. O marrom. O Rodrigo, o Matheus Cavalcante e a Letícia. A cor preta. O Enzo e o Rafael Macrete. Não tem, por enquanto, a cor branca. Vamos depois. Prestou atenção? Se você não conseguiu, volte e vê. Tá bom? Não esqueça. É pra semana que vem. Por hoje a nossa aula terminou. Certo? Muito obrigada. Espero vocês na próxima semana. Uma boa semana pra vocês e um abraço pra quem está na sua casa. Beijo. Tchau.